Ele tá sempre aí. Tô sempre aqui do seu lado, né? Tá bem, místico? Tô bem, e você? Tô ótimo, cara. A gente é sujeito trabalhador. Quem trabalha é o nosso primeiro nome. Acabou com o Murilo, já tamo aqui com ela. Maravilhosa, minha amiga, de muitos anos, aliás. Mano... Quantos anos? Desde o começo da internet, a Nive já tava... Eu já conheci a Nive. A Nive também tá na caminhada, já faz uma conta, né? Vamos descobrir agora. Nive Stefan. É Nive Stefan ou Stepan? Falou que é minha amiga, conhece há mil anos. Falou que é minha amiga.